Você tem um canal de animes no YouTube? Ou melhor, você sonha em ter um canal de animes no YouTube? Pera, 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 antes de continuarmos, eu preciso falar quem eu sou. Pra quem já me conhece, eu sou o Barry Arley, eu tenho um canal de zoeira anime no YouTube que já produzo há quase 4 anos, e eu decidi montar um curso onde eu ensino a você, ou melhor, eu te ajudo a como ter um melhor desenvolvimento no seu canal. Isso serve tanto pra canais de zoeira anime, como pra canais de anime crack, de imitagens, 10 maiores animes, reviews, recomendações. Eu fiz esse curso, principalmente, principalmente não, simplesmente pra todos os canais que abordem sobre animes, sejam de qualquer tipo, sendo abordando anime e sendo no YouTube. Esse é um curso que eu decidi fazer, porque eu reparo que a cada ano que passa, a comunidade anime está cada vez mais defasada no YouTube, seja por falta de experiência, seja por desistência, procrastinação, ou seja porque não está dando certo, porque o YouTube sabota um pouco os nossos canais, e eu vou estar te explicando tudo direitinho, como tá melhor desenvolvendo seu canal, como evitar problemas, como abranger mais inscritos, como conseguir um público cada vez maior. Galera, não é forma mágica, não é segredo, não é mistério. Tudo que eu vou abordar nesse curso são coisas que ao longo dos meus quase 4 anos deram certo, e que pra alguns colegas também deu. Esse curso é dividido em 5 módulos, na verdade são 6 módulos, errei, em que eu vou abordar cada um deles sobre um tema específico. O primeiro módulo é uma introdução. Nessa introdução eu vou abordar tudo sobre mim, primeiramente, e depois eu vou abordar como eu acho que esse conhecimento que eu tenho pode servir pra você. Esse também é uma introdução sobre tudo que a gente vai ver ao longo do curso, e também algumas dicas e algumas estratégias que eu já vou lidando de início. O segundo módulo vai ser sobre criação de um canal. Esse módulo vai servir tanto pra você que está criando um canal, ou pra você que já tem. Como eu já disse, galera, esse curso é totalmente voltado pra você que já tem um canal, ou pra você que pretende ter um canal. Não importa, porque as dicas que eu dou servem de maneira geral. Eu vou te ensinar a definir os seus objetivos, como você não procrastinar, como você ter uma melhor edição nos seus vídeos, como você ter uma melhora no design do seu canal, e como isso é importante, principalmente no YouTube atual. Eu vou te ensinar no módulo 3 como ter um canal de sucesso, eu vou explicar o que é ter um canal de sucesso, do meu ponto de vista. Falando novamente, galera, não é mistério, não é segredo, não é nenhuma forma mágica. Eu vou te falar o que deu certo pra mim, o que deu certo pra alguns colegas, e pode dar certo pra você. Eu vou falar sobre as minhas estratégias, sobre alguns conselhos que pra mim foram passados, e que são extremamente importantes no desenvolvimento de um canal. Eu vou abordar também sobre direitos autorais de strikes. Eu não vou falar aquela coisa da mamão com açúcar, que você provavelmente já viu, né, que é, basta pesquisar no Google aí, direitos autorais do YouTube, que você vai ver toda aquela regra, né. Eu vou falar daquela maneira mais geral pra gente, voltada à produção de anime, galera. Eu sei que a maioria de vocês deve saber, que produzir vídeos de anime pro YouTube, não é uma tarefa fácil, principalmente porque você não tá de acordo, com as regras do YouTube. Então eu vou te ensinar de uma maneira sucinta, como tá evitando problemas, e como lidar com esses problemas. Pra que você consiga ter um melhor retorno do seu canal, e consiga manter ele por o maior número de tempo possível. Veja o meu canal, galera. Eu estou há 4 anos, e até agora não perdi ele, né. Então eu vou te ajudar em algumas dicas, que eu acho que pode servir bastante pra você aí, tá desenvolvendo seu canal. No módulo 5, eu já vou abordar como ganhar dinheiro no YouTube, e isso eu vou abordar de maneira bem mais geral e direta, galera. Eu vou falar sobre como é ganhar dinheiro com o AdSense, né. E se você já devem estar cansado de ver vários vídeos sobre como é ganhar dinheiro no AdSense, vocês já devem saber basicamente como é isso. Então eu decidi também abordar várias outras formas que me ajudam a ter uma renda boa no YouTube, como parcerias, como divulgação de cursos, e isso eu vou estar ensinando detalhadamente pra vocês ao percorrer do curso, galera. Já o módulo 6 vai ser realmente uma finalização, onde eu vou estar te ensinando a afirmar tudo o que você vai aprender durante o curso. Eu vou te falar mais algumas dicas, algumas motivações que eu acho que são fundamentais no desenvolvimento da sua carreira no YouTube. Então eu recomendo bastante a você estar acompanhando o curso completo. Além disso, galera, eu também deixei disponível alguns links e alguns projetos no Photoshop, que eu acho que podem estar te ajudando bastante no seu desenvolvimento no YouTube. Espero que tenham gostado, galera. Era isso que eu tinha pra falar. Eu falei realmente bem superficialmente nesse vídeo. No curso está tudo bem mais explicado detalhadamente. Então aproveita, galera. Compre o curso, tá barato. Vai te ajudar bastante. Era isso que eu tinha pra falar. Obrigado. Vamos pro curso, galera.